estão aí na parte 2 da final, a gente quase tinha tomado um gol, peraí, peraí, deixa o ganho na frente, nossa na trave, vai, 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 e então não vai passar bola, quer ver que você, sabe, vocês e linhas eu vou fazer só um pouco a pouco, eu não faltaria, Só um, só, só um Ah, aquela coisinha ali Na faixa amarela É o símbolo dele O símbolo do que? Pare sem germar Ah, nenhum jogador tem como O jogador tem esse peixinho Tá, vamos prometer agora Tô prometendo, é sério Ó Só o Tá bom, tá bom Aí Aí Eu estou a um gol e segurar Não Eu não quero ir nos pênaltis Porque se alguém errar o outro acertar O passe é bom Não se perigoso Não se perigou Não se perigou E agora a bola mudou de lado Nossa, Flávio 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 e esse cara vai ficar aí mesmo? vai ficar parado? oh! tá quase acabando boa participação da defesa Thiago muita calma nesse momento deixa eu ver tô com frio na barriga deixa eu ter um pouco mais dois minutos acabou, é pros pênaltis velho vixi talvez vou continuar a partida nem mais saiu não acredito não é uma boa formação hã? não tem problema oxe, não era pênalti rapaz e o matador já foi vai evitar peraí esse color é boa mano olha só o gol da vitória não, eu não sei se vai ser um gol da vitória tem até uns 100 minutos por aí tem mais 45 minutos eles tem chance então eu acho que é mais de 100 é isso mesmo juntando tudo é mais de 100 ah não peraí, peraí rapidinho liga aí liga aí, tá? o a 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